E agora a gente fala que a produção sustentável, né, tem tudo a ver realmente com tecnologia. Agora uma plataforma de inteligência artificial promete facilitar o acesso dos produtores à agricultura de precisão e também ao mercado de carbono. A inovação atende pelo nome de Aglibis e foi desenvolvida pela Embrapa em parceria com uma Agtech. Quem vai falar um pouquinho mais desse assunto pra gente é a Débora Milori, que é pesquisadora da Embrapa e coordenadora do Laboratório Nacional de Agrofotônica. Seja muito bem-vinda aqui ao Planeta Campo, Débora. Boa tarde a todos, é um grande prazer aqui estar conversando com vocês e agradeço o convite. A gente agradece a sua participação pra falar dessa inovação tão bacana pra gente, né, queria que você começasse contando então quais são os avanços que essa ferramenta traz pra análise de solo e por que ela viabiliza o acesso dos produtores à agricultura de precisão e também ao mercado de carbono. É o seguinte, essa técnica, ela permite de fazer de uma forma muito rápida e eficiente o mapeamento de macro micronutrientes, o pH de solo, a textura e a capacidade de troca cationica. E com esses mapas você viabiliza a agricultura de precisão, né, você coloca essas informações nas máquinas e consegue uma aplicação com variabilidade espacial. Isso deve melhorar a produtividade, reduzir gastos, além dos impactos ambientais. Então, ela é uma ferramenta importante nesse sentido e além disso, ela consegue quantificar o estoque de carbono no solo. Essa informação do estoque de carbono no solo, ela é muito importante quando a gente vai avaliar a pegada daquela produção, né, junto com as emissões da própria cultura, emissões que são feitas na produção de insumos, a produção de transportes, nos tratores. Então, junto, né, com todas essas informações, a gente consegue compor a pegada daquela produção. E isso é muito importante para a agricultura brasileira, né, pois ajuda na questão de selos de qualidade de produção e também ajuda o produtor a comercializar a esse estoque de carbono que ele tem armazenado no solo, né, de forma internacional. Sim, Débora. E aí a gente também começa a passar a contabilizar de forma mais prática, né, a questão justamente do balanço, né, de não só a emissão do setor, mas também o sequestro no solo, que é uma questão bem importante para a nossa agricultura tropical. E aí eu queria te perguntar, inclusive, também, sobre essa nova, essa inovação, né, ela foi desenvolvida com base em critérios internacionais que são utilizados aí pela NASA e que tem como base a tecnologia Libis. E eu queria pedir para você explicar melhor o que é essa tecnologia, o que ela garante para o produtor e também para esse possível mercado de carbono, né? Essa técnica basicamente consiste no seguinte, eu tenho um laser de alta energia, eu focalizo esse laser numa pastilha de solo. Esse laser, ele quebra as moléculas ali da superfície do solo e forma uma espécie de vapor de átomos, íons, elétrons que emitem luz. E eu, medindo essa luz que está sendo emitida, eu consigo a informação da composição elementar. Então, qualquer elemento da tabela periódica pode ser quantificado de forma muito rápida, né? Então, eu estou falando de carbono, eu estou falando de potássio, magnésio, cálcio, qualquer elemento, né? E isso com alguns tiros de laser. Essa técnica, ela, por não precisar de um preparo químico de amostra, a NASA utiliza nas suas viagens interplanetárias, né? Nós temos lá o rover Curiosity, o Perseverance em Marte e as informações que a gente recebe hoje a respeito da composição das rochas daquele planeta ou do solo daquele planeta é em função de uma tecnologia como essa. É um sistema LIBS que está embarcado nesses rovers aí em missões interplanetárias. E aí, a gente pensou, nós, por que não usar aqui na Terra para que a gente possa fazer análises mais rápidas de solo sem a geração de resíduos químicos? Então, essa que foi a ideia e a gente gerou uma série de publicações internacionais e depois, em parceria com essa Agtech, desenvolvemos o equipamento que hoje está atuando tanto para a agricultura de precisão quanto para o mercado de carbono. Que legal, Débora! Muito bacana essa ideia, né? E Débora, me conta o seguinte também, essa tecnologia também, ela está sendo utilizada pela VERRA, né? Que é a nossa principal certificadora de carbono aí no mundo. Então, ela é uma tecnologia totalmente auditável e verificável, né? Certificável, né, Débora? Exatamente. Então, essa tecnologia, a VERRA, já há dois anos, ela vem num processo de busca de novas tecnologias para a misturação de carbono no solo, né? Mundialmente, né, várias empresas e laboratórios de pesquisa enviaram informações a respeito de técnicas como o infravermelho, como o espalhamento inelástico de nêutrons, e o LIBES também foi feito um trabalho, né? E a VERRA aceitou essa nova tecnologia, o LIBES, né? Para a quantificação de carbono no solo e a partir do ano passado, então, já é possível submeter projetos para a VERRA para que a gente possa estar entrando aí dentro desse mercado de carbono. Então, isso foi uma conquista muito importante, essa validação internacional para a VERRA e toda a sistemática da empresa agora, que essa Agtech está trabalhando com a gente, é no sentido de ter uma rastreadibilidade, né, e que todo o processo seja auditável para dar aos produtores essa oportunidade de comercializar os seus créditos de carbono. Legal, Débora. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais de como vai funcionar essa tecnologia tão inovadora. Foi um prazer falar com você. Ah, eu que agradeço. Eu que agradeço a participação. Que bom. Bom trabalho para vocês aí. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Apoio. 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 Apoio.